Nosso primeiro curso de 4 créditos será de introdução ao Antigo Testamento, com duração de 4 meses. Você poderá então continuar seguindo suas aulas online pela plataforma do Instituto de Ciências Religiós de Barcelona, por onde disponibilizaremos todo o material que você precisa para aprofundar a sua fé e crescer em sua busca de Deus. Esta é uma excelente oportunidade para estudar e conhecer um pouco mais a Bíblia e seu mundo imperdível. Matricule-se já e até breve.